Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Aventuras na Wildern. O episódio anterior rendeu muito dinheiro, 20 milhões, a maioria foi de Smite, e o pai tá ficando bom de Fight 3 Bridge. Fala sério, gostaria de pedir gentilmente que você deixasse o like no vídeo e se inscrevesse no canal pra fortalecer a comunidade BR do Runescape e pra eu também continuar trazendo conteúdo em português deste jogo maravilhoso. Convido todos também que estão assistindo o vídeo a entrar no clã Old School Runescape Brasil, na qual eu fundei no fim de 2023, no intuito de fortalecer a comunidade BR e já estamos com 78 membros inscritos. Se você não pode ficar de fora, você que tá assistindo esse vídeo é muito bem-vindo. É só entrar como visitante e mandar uma mensagem que nós vamos até você para te recrutar. Então vamos pra aventura de hoje, que eu estou com muita expectativa que hoje vai render bons Pikes e bons Loots igual o vídeo anterior. Oh meu Deus, 454 mil galera! Sim, Dragon Bones! Certo. Tchau! E aí 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 Se você vir me bater, você acha que vai fugir, não é? Boa luta, boa luta! Oh, sim, vamos! Vamos! Oh, meu Deus! Ok, teste de Vengeance, você deve ter armadilha de God Sword. Vamos lá, big hit, big hit, por favor! Big hit, big hit! Big hit, por favor! Vengeance! Ok, tudo ou nada! Hisk, hisk! Ok, ok, ok! Vengeance! Calma! 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 De novo! Big hit! Ah, ele é Dunk! Vai, Steff! Vai, Steff! Vai, Steff! Vai, Steff! Uuuuh! 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 Calma! 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 Culminha! Calma! Cuidado! ¡Mait! Espera aí, espera aí, espera aí! Ok, ok, abriu, abriu, pancadão Pancadão, por favor Hum, vai dar merda Calmou Ih, galera, fodeu Fodeu a paçoca Nooo Dois, 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 dois Morri pra caralho Morri pra caralho Ai, meu Deus, ainda fui cabaço Caralho Onde que é? Foda-se Coração Coração Já era Deu ruim É O final é É isso E morreram Onde que é? Onde que é? E aí E aí E aí E aí E aí Ok pk Big hit Mais um E aí E aí E aí E aí E aí Ah Escova Ah Vai, 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 vai! Caralho! Ok, ok! Ok, ok! Calmo, calmo! Boa luta! Acho que foi smited, mas acho que ele não tinha nada de bom! Bello luta, bello luta! Oh my god! 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 Que isso, Jesus! Ficapei! Ficapei! Beleza! Holy fuck! Ok, calmo! 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 Lá! Que aleator maker quem tem Caralho! E aí E aí HAHAHAHAHAHA Yeeeeeeee Yeeeeesssssssssssss Bum 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 Cuidado Não vai agora Digga pra ele Ok Big hit, beleza? Tudo ou nada? Sit down! Sit fucking down! Yes, it's this, it's this, it's this! E agora? Vai pra onde? Safado! Vamos lá, portugão! Pra quem não sabe, ele tá com o Nick diferente aí, fazendo apologia a outro clã. Porque ele vai participar de uma war, mas é o Neko, nosso português. E até agora, o cara tá com o Protect From, aí alterou o Protect From Range. Vamos ver o clique do Mano Neko, se ele vai ser rápido pra mudar pra Maze. Até agora ele tá batendo contra o Protect From Range, não tá nem aí. Quem que é esse? Ok, ok. Vamos voltar pra luta aqui, a nossa narração. Então, o Doki tá batendo com o Maze, porém o Arroz tá com bastante defesa contra a Magia. Mudou pra Armadigua 2, clicou pra Range e voltou. Opa! Aqui fica aquele pontinho branco. Tem que ficar atento, galera. Mandou o especial da GS contra o Protect From Melee, ele não tá nem aí. Até agora o Arroz tá levando a vantagem. Doki mudou pra Protect From Range, pro Protect From Mage. Arroz vestiu muito rápido o set de Mage. E até agora ele tá na grande vantagem. Lembrando que ele tá com o Toxic Set, pode ser que ele intoxique o Doki. Porém, ele tá abusando com o Protect From Range. Agora alterou, voltou pra Range. Ok, parece que ele se lembrou que ele tem Prayers. E que na luta de tribride tem que ficar alterando. Mandou um DDS, foi bem lento ali. Tá com o Protect From Range ainda. A GS, o cara conseguiu escapar. Voltou pra DDS, clicou pra Range, bateu contra o Protect. Arroz esqueceu. Tá com o Protect From Range. Tá caminhando, tá caminhando. Lembrou que tem corrida. Tá indo atrás, agora tem que paralisar ele. Tem que acertar o Freeze. E pelo jeito, escapou. Arroz. A luta era sua, meu irmão. Foi uma bela batalha, foi uma bela batalha. Ai, é muito da hora narra a luta. Caralho, o Neko tá patrocinando uma Drop Party pesadona. Valeu aí, Neko. Pelo fortalecimento aí pra comunidade do Old Discover Escape Brasil. E eu espero que eu pegue alguma coisa. Ai, caralho, já começou. Caralho, começou, mano. Então vamo lá, né. Um monte de baú livre aqui. Espero que eu pegue alguma coisa. Na moralzinha. Vários baús livre. Yeah! Oh my god! Let's go, let's go. Calma, calma. Estoura o balão, estoura o balão. Fury, porra! Estoura o balão, estoura o balão. Na moralzinha. Na moralzinha. Não perde tempo não. Demora pra aparecer no chão. Rude fucking chard! Eu já fiz a boa. Ai, caralho. Sea Turtle. Ai, tem balão ali, tem balão ali, tem balão ali. É meu! Yes! Oh my god! Let's go! Tem um balão perdido, tem um balão perdido. Ah, o Matador que chegou. Ai, caralho. Mano. Yes! Mandem um salve. Old School Unescape Brasil, pessoal. Olha aí, a galera em peso. Evento patrocinado pelo... Ele não... O nome dele não é arroz, tá? O nome dele é Neko. Mas ele tá patrocinando aí um Drop Party antes de iniciar o dia de amanhã. Que vai ser o bingo do nosso clã. Que vai durar uma semana inteira. Ah, agora você não escapa. É. Game over, brother! W-N-E-E-E. Nique o profundidade Não é o que vai ser o que vai ver ou pra ele. Vamos... A gente vê que eu acho que ele vai ter correto. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Acontece Muito bem meu povo Eu vou encerrando o vídeo por aqui Até porque eu vou ter muito trabalho agora Pra editar o vídeo E me preparar pro início do bingo Mas aí estamos Infelizmente hoje só pegamos ossos Não pegamos nenhum item de grande valor Mas totalizou 5.25 milhões Na metade da média Geralmente é 10M Mas tivemos o Drop Party Patrocinado pelo Neko Que eu consegui pegar 15M Passei 2M pro Dark Bone Safado Mas enfim, 12M Então total 17M Fucking great E agora eu vou começar a editar o vídeo Vou voltar a treinar minha força Quase level 90 E eu upei um nível de magia Pra level 98 agora Um passo do paraíso Do level 99 Mas eu não vou tryhardar nele não Até porque 1.227.000 Experiência É muito tempo É pelo menos Pelo menos 5 horas Assim, fufocadão Então, não Esse final de semana Pula atenção no Bingo Galera E aí eu vou estar trazendo Alguns tipos de conteúdo Nesse final de semana Dos bosses do Bingo Não vou fazer um vídeo 100% dele Mas eu vou pegar Alguns highlights Pra vocês verem Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Comentem alguma coisa aí Galera Algum highlight Algum fight Que você curtiu mais E tamo junto Até o próximo vídeo Segunda-feira Estamos de volta Tchau Até lá então Se você quiser Conversar Ou algo do tipo Ou descubra O Unescape Brasil Está aberto Nós estamos sempre online E atentos A sua presença Tchau